Simbora, simbora, bora meu povo! Simbora, simbora, vem, 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 simbora depois! E olha só, hein? Nós temos uma promoção muito bacana aqui, né pulseirinha? Que é o Churrascão na Obra. Eu gosto! Sexta-feira, rolou o Churrascão na Obra. E o nosso querido Totó foi então entregar, e eu sem vergonha, não foi só entregar não. Ele foi participar que eu tô ligado. Vai lá, põe o Churrascão na Obra aí. Churrascão na Obra. É o Churrascão na Obra. E dá uma olhadinha, ó. De modo invasão, o pessoal tá ligado aqui na cultura. No Churrascão da Obra, vamos conversar aqui com o Adriano. É o mestre aqui, André? Isso, sim. Mestre, construtor. Você tá aqui, mano, como é que tá a construção? Tá terminando? Tá na fase de acabamento, já. Gostou do Churrascão? Isso, quem não gosta do Churrasco? Tá mais na cesta. A construção corre com uma beleza a semana inteira, né, André? E chega na cesta, tem que fazer um Churrasco. Tem que tomar um, fazer um queimar, uma berrantinha, um negócio assim. Então vamos lá, vamos pra Churrasqueira? Vamos embora. Chamar o povo aí? Vamos. Esse Churrascão da Obra é completo. Completo porque a gente tá aqui com a engenheira e dona da obra, Silvia. Tá saindo tudo certinho. Isso, tá saindo tudo certo. Que inspiração pra essa obra? Olha, foi da minha cabeça. Foi. Tá saindo do jeitinho que você queria? Tá até esperado. É? É isso. Mais além, né? Tem até churrasco. Pois é, você viu? Que bom. Na sexta-feira. Sextou. Churrascão na Obra. Churrascão na Obra. Oferecimento. Constrolus Mix. Soluções de concretagem com alto padrão de qualidade. Porto de Areia Nova Esperança. Avenida Clodoaldo Garcia 3173. Saída para Campo Grande. Casa dos Mármores. Acabamento com garantia. Dubai Conveniência. Avenida Filinto Miller 1684. Ao lado da Tabacaria Dubai. Apoio. Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrascão na Obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra... Obrigado.